Urgente! Incêndio em Catalão! Calma, calma! É só mais um dia de atividades aqui no 10º Batalhão do Bombeiro Militar, que conta com o Programa Educacional Bombeiro Mirim. Nosso principal objetivo aqui é despertar vocações, né? Então a gente traz essas crianças que muitas das vezes têm uma admiração muito grande pelo bombeiro, para elas viverem o que é, para elas terem uma vivência sobre o que é um quartel de um corpo de bombeiros. Então aqui elas têm o lugar delas separados, aqui a nossa intenção não é formar bombeiros pequenos, mirins. Aqui a gente consegue passar noções de todos os trabalhos que desenvolvemos. Além disso, a gente também tem a parte do civismo, a base da hierarquia e disciplina que rege o corpo de bombeiros. Então eles têm aulas, disciplinas de ordem unida, então eles aprendem a cantar os hinos, eles aprendem a entrar em forma, a prestar continência à bandeira. A Maria Isabela tem 10 anos e conta um pouco do que aprendeu durante esse período. Eu acho muito legal todas as oficinas que a gente já fez, né, ensinamentos, e acho que a gente vai precisar muito do que a gente já aprendeu aqui, para quando a gente sair, né, se formar dia 21. Você já conhecia o bombeiro, foi você que quis, pediu para os pais, como que foi até você chegar aqui? Minha mãe me mostrou o curso de bombeiro mirim e eu pedi para ela me escrever. Daí eu fui sorteada e eu gostei muito. Para o Pedro, de 12 anos, participar do bombeiro mirim foi uma oportunidade de aprender sobre situações que ele vai levar para a vida. Tudo que nós aprendemos aqui, para algum dia nós precisarmos usar, para salvar, tipo, a vida de alguém, eu fico assim, não tenho palavras para descrever, como é bom estar aqui. Já o Vitor fala um pouco sobre participar da simulação de um incêndio. A gente está aprendendo aqui a combater incêndio e é muito bom aqui, porque a gente sai um pouquinho da televisão e vem aprender, porque talvez um dia a gente pode usar isso para a nossa vida. O Programa Educacional do Corpo de Bombeiros, o Bombeiro Mirim, acontece aqui em Catalão e em outras cidades do estado, de março a novembro. Durante esse período, as 51 crianças que aqui estão, aprendem um pouco mais sobre atividades que podem ser úteis durante toda a vida, noções de cidadania e sofrem uma pequena influência que podem ajudar a decidir a profissão no futuro. E o que você quer ser quando crescer? Bombeiro. Eu quero ser médica, mas se também outra opção é ser bombeira. Eu estou querendo ser muito engenheiro elétrico, mas se eu não conseguir, eu vou tentar ser bombeiro. Os pais que pretendem inscrever os filhos no programa em 2025, a orientação é que fiquem atentos aos canais de comunicação do Corpo de Bombeiros de Goiás. É a partir de lá que saem as notificações de editais, né? Tudo começa com um edital. Então a pessoa vai ter um prazo para fazer uma inscrição para uma seleção. E essa seleção é feita através de sorteio, porque afinal de contas são muitas crianças que querem participar e a gente não consegue abranger todas. Então nós fazemos um sorteio e depois disso eles são matriculados.